Salve, salve família, tudo certo com vocês? Mais um vídeo no canal, vocês estão ligados, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo para não perder nenhuma novidade Se eu não falei, vou me apresentar, sou o Peazin, faço reacts, tem também alguns vlogs aqui no canal e vai continuar tendo Então, se você curte o canal, já se inscreve aí Na descrição vou estar deixando o link do meu último som e também o link da minha playlist no Spotify E é isso família, vamos estar fazendo aí react da melhor batalha da noite, que é JP e CROI vs Guri e Xamuel Xamuel do Rio Grande do Sul, grande final da batalha dos estudantes do meu parceiro Peixe, o brabo Então é isso, vamos ver como foi essa batalha aí e acho que pegou fogo, hein, pelo jeito aqui, ó, vamos lá Mata ele, caralho Aê, 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 tipo assim, muito foda, você é louco, pai 3, 2, 1, tempo! Você não vai ficar de pé, porque pisou em Esparta Já ganhei do Pelé, agora é no cover da Marta O Politi carregou na briga, então essa Marta não rima nada sem a formiga Pode crer aqui na moral, mas infelizmente cê fala muita merda aí e hoje toma um pau Fala da Marta e fala do Pelé, vive de passado neandertal Até onde eu saiba essa batalha é de dúvida, se cê quer se garantir, venha na individual De lado na frente do povo, individual, seria eu e você, pra eu botar cê no bolso de novo Ele tá ligado e você faz assim, não entende nada, porque rima nada e sempre perde quando vem com também E aí, e aí, e aí, e aí, quer falar de Brasil? Mano, eu tenho a trajetória, então pega o Neymar e compara com a Marta, vê quem que fez mais história Fica é recado e você se acostuma, que que eles são? Porra nenhuma Porra nenhuma Se eu ganhar vai ser com o parceiro Pra vocês eu deixo a parte de ser individualista Jamais, mas tamo aqui junto Por isso que cê garante seu aliado Mas se voltar a rebobinar Não foi você que falou que o parceiro foi carregado Então eu quero dar uma vez com a vitória Pode crer na caminhada Cê mandou uma rima boa contra a minha do bosco Se não repetir você nunca quer arrumar nada Sem maldade, tava aqui pra do povo Porque agora, meu mano, vamos então rebobinar aqui de novo Porque agora, meu mano, era você Que era o bom da palavra É que o guri hoje pensou com o sulista Que você tanto criticava Ei, 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 ei Me chamar sulista no ataque Rapaziada, esse é o bagulho mais clichê Até porque eu sou do Rio Grande do Sul Ele é de reperão branco Nós bate nos moleques de SP Quando tu aguenta, mano Agora passa, você já tá fudido O papo é reclade, eu acho que tu é clínico Porque da sua dupla você já foi destruído Eita, pra quem não entendeu essa última do clínio aí É que o clínio saiu aí do reikadmob, tá ligado? E o beat é do reikadmob Então ele usou referência Isso pra quem não é de batalha e não entendeu E guri e chamo el Um a zero Pelo fatality, pelo... Pela manter... Eles mantiveram A... A constância ali das rimas, tá ligado? Eu acho que é isso que fala Mano, eu não sou muito bom de falar Certo? Dessa forma aí, tá ligado? Mas... Sei lá, mano Eu acho que vocês entenderam, né, mano? Tentei falar bonito, ficou uma bosta Vamos resumir aqui Chamou el E guri Mandou muito bem Amassou O JP e o CROI Também mandou muito bem Mas... Faltou alguma coisa ali Faltou um... Uma rima Também Quase um fatality ali Que chamou el Conseguiu mandar Então, um a zero Chamou el E guri Vamos ver aí se foi isso mesmo Isso é a minha opinião Agora vamos ver se a plateia Também achou isso Esse é barulho Faltou um Aê, o bagulho É o primeiro round Ainda tudo isso? Ainda 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 Quem gostou das rimas do CROI E do JP Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Chamuel e do guri Chamuel e do guri Um a zero E tudo que vai Volta Solta o beat Solta o beat Solta o beat Ele tá toqueado Vai E aí O primeiro grito é o da cultura O segundo grito é o do caldeirão Porra Porque essa porra é o caldeirão, tio Acostuma E é isso Entendeu, hein Cabe, cabe Muito lindo, mano Muito lindo o que nós fez hoje Barulho para vocês aí Antes de puxar, família De verdade Levanta uma mãozinha só, família Levanta uma mãozinha só Melhor vai Final, caralho Vou 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 Geral, hein Geral, hein Geral, hein E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão RIPER 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 Quando você entender que eu sou chaveleiro do espelho, eu tô através Tô no mundo, mas eu não vou dar muita coisa Irmão, cê sabe que você não vai pro céu Quem é melhor entre a Maisa e o Neymar? Eu não sei, mas sei quem é entre JB e Chamuel Ok? Uuuuuuuuuuuu Yei, 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 yei Bate e volta Demorou, demorou Aham, aham Mano, então você sabe quem é melhor Mas a história você vai conhecer Mano, tu pode até ser melhor agora Mas eu te pergunto melhor quem vai ser depois Meu parceiro, agora de verdade Tu sabe que eu vou fazendo free O papo é meio grande do sul Esse é o papo que tu fala demorou Eu nem dou assunto pra esses MC Não precisa dar assunto porque eu sou MC Eu entoviso Se você não aprendeu ainda E agora, mano, é uma vida que você disse Isso eu não achei uma coisa linda Você até me chamou aqui de vitimista Você criticou sulista Você pode ser Você também falou que eu sou vitimista É a mesma vida que seus haters falam de você Falei nilista Que só olha pro próprio umbigo Deixa eu rimar Não seja canalha Eu sou o cara que bota fogo Nos racistas Nunca fechei com sulista Menor ponha na batalha É esse Se você não entendeu Mais chato que o Supra Então pede ajuda pro pai suplitir Eu mato você depois Extermina tua dúvida Ah Então pode vim Pode, pode vim Porque rima no meu mano Você vai virar presunto Ah Com ele você fala que não é Contra o Nicolás Volta E você muda o seu discurso Tudo É pro chão Mas aqui eu faço barulho Eu tenho postura Isso que diferencia moleque Da SP Esse jeito homem de Guarulhos E aí É pro racismo Só que eu sou preto meu bem E agora com certeza teve uma vez Que eu já sofri racismo E foi dentro do tem E quando eu vim pra SP pra rimar Eu até achei que tudo ia mudar Mas aqui chega um mano que tem Mesma mesma cor E contra mim o mesmo preconceito Que eu sofria lá Sim Realmente mesmo a cor Eu acho que você é um daltônico Por isso agora meu mano Eu tenho um do rap E eu garanto que não é platônico Você sofreu uma vez meu mano Ah Chamuel Você tá de brincadeira? Você sofreu uma vez? Eu sofreu no trem Na esquina Na escola Durante minha vida inteira Nossa Croy Coitado do Samuel Agora hein mano Realmente Deu as cartas pro cara errado hein O cara chegou e deu dois tapas na cara Toma Samuel Mano Resposta Braba hein Vamos seguir Terceiro né Não precisa te falar mais nada né É É Galo Vamos ver Que que vai Que que vai Que que vai Que que vai Eita porra! Ae, proi começa, guri responde! Cinco vezes de cada é a final, duas imãs, cinco vezes, tudo bem dos MC, é suave? Então solta o beat que a gente vai fazer! Meu caralho! E ae, pra ficar na história! Eu falei pros caras da ordem antes, hoje nós íamos entrar pra história! Junto com vocês! Vamo passar melhor vibe com a melhor batalha da história, caralho! O bagulho vai ser louco! É isso! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes é a mais leva da cidade! Solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade! O bagulho vai ser louco! O bagulho vai ser louco! Se maluco! Obrigado, os garutinhos! O bagulho vai ser louco, o bagulho vai ser louco! Aê! Antagonista 3, 2, 1, tempo Assisti você fora do meu estado Contra o Nicolás Walter me senti representado O mais triste de você mudar o seu assunto É que ali na esquina nós tomava em quadro junto E a mais, e ainda tome esse eu, é o hematoma Por isso que eu falo esse curso Vocês tão confundindo o argumento com a porra de um discurso Por Nicolás Walter, não chama ele de racista Cê não entende, você é um jumento Tudo que eu cobro dele é que ele é sulista Então eu quero posicionamento E cadê o dele que eu não vi? E sem maldade eu sou o MC Por isso agora cê tá ligado que eu mando o fim Você não gesticula e você é que vai morrer Ou seja, você só é preto se vai te favorecer Mas o moleque não é racista Muito pelo contrário, seja sujeito homem Cê que falou que o moleque não é preto Olhando na tua tabela pantone Existem vários grupos que eu sou preto Não venha a duvidar que a gente sabe o sofrimento Que sofre a pele retinta Você agora tem resposta É pelo tom de pele ou pela chibata nas copas? O colorismo existe e eu concordo com você Mas o tom de pele que faz o racismo Com certeza O retinto não sofre E o que o pele branca sofre também não é o contrário Por isso que é que quando cê usou esse argumento Mando pra mim é otário Todo mundo tinha chibata nas costas Cê consegue me entender? Então para de usar argumento falso E para de viver na sua guerra do degradê Todo mundo, pai? Como assim? Ou seja, teve uns que não sofreram como a mim Não atrapalhou parceiro Não atrapalhou parceiro Foram-se peles que é um lobo Só que em pele de cordeiro Pelo contrário Pelo contrário Eu sou selvagem Geral queria me devorar Por isso a pegada é de ovo E pra crescer nesse assunto Eu tive que ser cordeiro em pele de lobo Por isso que hoje eu tô aqui Se cê me entendeu não é verdadeiro Agora volta pra dentro do teu passo Porque eu sou o dono do pastoreiro Eu era o neguinho do pastoreiro Era zoado na minha escola Pelas minas e pelos parceiros Por isso agora meu mano Cê sabe que não tem a queda O lobo-guará não dorme na selva Só que domina a selva de pedra Mas o que pode é você mudar o argumento Divernando que nem um urso Então me diz agora Quem é que tá moldando e transformando o discurso Não tô te entendendo Por isso a rima é verdadeira Nós dois somos pretos no corre do rap Lobo-guará quero dentro da carteira Mano posso falar a real pra você Esse assunto aí Tanto o Guri O Guri mandou bem E o Samuel também Não teve chance de responder Mas mano É um assunto que o Guri Ele só ia perder pra ele mesmo Tá ligado Porque ele tinha muita coisa pra falar E todas as cartas na mão ali E ele desenrolou demais Mano amassou Ganhou muito bem Guri levou Guri e JP campeões Na minha opinião Merecido Vamos ver se foi isso mesmo Mano Não tem como não ter sido isso A plateia pelo que passou de vibe Gostou das rimas do Guri Vamos ver Eu também curti E eu acho que o Guri ganhou Com o JP E campeões Na minha opinião E aí família Aê Essa foi a final Terceiro round E aí Não tem mais nada Aê 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 Muito 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 barulho Pros moleque Caralho É isso Eles fizeram acontecer Caralho Vocês são monstros Certo Muito chave Caralho Ah Agora é sério O CROI Tá representando O JP Certo E o Guri Tá representando O Samuel O bagulho é o seguinte Mano Vamos votar alto Pra um só Com consciência Porra Pra nós mano Não votar com esse peso Pra goma Não esquece É energia máxima Caralho Alto e pra um só Certo Quem começou foi o parceiro CROI Com cinco rimas Certo Calma Aê Por ordem de rima Família Com vontade Com consciência Com fulano Quem gostou das rimas do CROI Faz muito barulho Diferentemente Barulhos Barulhos Para cima Do Curo É isso Família Deixa eu dar o like Aqui no vídeo Mano Não tem como CROI Amassou Na argumentação Tá ligado Mandou muito bem E olha que o Guri Tava respondendo tudo Mas não Não dava pra reverter Dificilmente Só se o Guri O CROI Desse uma Uma rima Mais ou menos E o Guri amassasse Mas o Agora ele mandou Muita rima boa Na sequência E é isso Família Eu acho que A minha análise Já foi acontecendo Durante o vídeo Então não preciso De ficar falando aqui Mais Mais nada Deixa eu só dar uma bicada Nos comentários aqui Se tem algum comentário interessante Jean Rosa Falou Bate e volta JPMC E quando ele fala isso Chega Daquela Frio Celo Cara Olha a reação do Guri Com a última rima do CROI Segundo o Raul Disse Foi Isso que é humildade O cara é adversário Mas Vibra com a rima Top do cara É verdade Histórico Aguardem Poder viver Na mesma época Barreto Ah Barreto Barretão Bravo O CROI Acaba de ganhar Mais um fã Monstro E é isso Família Merecidamente CROI E JP Campeões Da batalha De Guarulhos Lá no Batalha dos Estudantes Deixa eu me inscrever no canal aqui Não sei porque eu não estava inscrito Mas agora eu estou Certo E é isso Família Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau